O que é isso? Hoje eu sou do mundo, Deus da Massa. Quantas pessoas se entendiam. Sem todos os anexos, nessa próxima campanha que a gente está, quem sou do mundo, a gente vai estar juntos. Eu agradeço a um milhão para tomar, a gente vem convocar, mas a gente conversa tem muito. Mas a realidade é essa, a gente está juntos. Com certeza eu não sei o que a gente vai dar. Eu vou lá na administração, mas está consumado. Obrigado.